Vou ficar por baixo, tu fica por cima, na hora da transa, você pula Vamos ficar de quatro empenando meu rabo Amor na hora tu Empurra, empurra, empurra Empurra, empurra Empurra, empurre Empurra F Pikada puta Empurra, empurra Empurra, empurra Empurra, empurra Empurra, empurra Empurra A lata puta Epurra, empurra, empurra Alô Ronaldo tá duho EmPurra, empurra J.R. Multimarca Pule e pula, mete fota, fulhada, fulhada Sua voz de uma louca, sua voz Pede fota, fulhada, fulhada É na xerequinha, mu É na xerequinha, mu Tu quer na xerequinha, eu sei Tu quer na xerequinha, mu Létão, létima Na xerequinha amor, é na xerequinha amor Vou ficar por baixo, tu fica por cima na hora da transa, você pula Vou ficar por baixo, tu fica por cima na hora da transa, você pula Vou ficar de 4 empenando meu rabo, amor, na hora tu empurra Vou ficar de 4 empenando meu rabo, amor, na hora tu empurra Empurra, 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 met forte, filhada puta Empurra, empurra, met forte, tá Empurra, 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 met forte, filhada puta GM Block! Met forte, filhada puta Me multa, janta, até o fitness Mete forte, filhada puta Empurra, 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 empurra Mete forte, filhada puta Na xerequinha amor, na xerequinha, amor Tu quer na xerequinha, eu sei tu quer Na xerequinha amor Na xerequinha amor, na xerequinha amor Tu quer na xerequinha, eu sei tu quer Tu quer na xerequinha, amor, na xerequinha O que você quer na xerequinha